Tempo Udã dificulta o processo de aprendizagem e a escola básica filial Lechigari, posto ao sul. Coordenador EBF Lechigari Elsa Maria Etelvina Alves Ateten, e a Tempo Udã estudante Sira Precupa, também Udã Betama, a escola Laran Halotahu, também 5.0. acorde dificulta o processo de aprendizagem. Situação némia parte apresenta o Nabo Ministério da Educação, uma bela hija, resultado. Professor Albino da Costa afirma, além de problema Udã Betama e resala aulas, a escola Nemus enfrenta problema espaço estudante no professor Sira. A escola não é um problema, mas não é um problema. A escola não é um problema. E aí Total estudante IHEBF Lequegari Hamutuknenulu O Professor Naintolo Basilio Carvailu Ba RTT